Então, agora, nesse pilar, eu vou trabalhar com você diferentes situações, assim, diversas, para você usar do método e ter um efeito ao garantido. Vai usar teleprompter? Não vai. Vai usar slide? Não vai. Teve tempo de se preparar? Não vai. Vai ser de imprevisto? Não vai. Então, você se prepara. E você que está ao vivo comigo, aproveita, porque você tem a chance de tirar as suas dúvidas ao vivo. Deixa a sua pergunta no chat com a hashtag Giresponde, que eu vou responder para você. Vamos lá. Primeiro ponto. Se você estiver falando ao vivo, você está fazendo uma apresentação, é diante da câmera e é ao vivo. O que você pode fazer? Vai seguir os 10 passos. Os 10 passos não mudam. Os 10 passos estão aí grudados junto com você. Uma pergunta que comumente eu recebo é essa daqui. Gi, e se acontecer algum imprevisto? Imprevistos acontecerão. E o que eu vou te dizer? Os 10 passos, começando pelo primeiro, que foi qual é o seu porquê, vai te ajudar a manter a tranquilidade. Os 10 passos, inclusive o último, de trabalhar a sua mentalidade, vai te ajudar a manter a sua serenidade diante de todos os imprevistos. Imprevistos acontecem. Quando você vai fazer uma live, você já tem que estar pensando nisso. O mundo pode desabar e a hora que a câmera liga, você tem que estar ali na plenitude. Mas não é uma plenitude falsa, tem que ser uma plenitude interna, porque senão isso desgasta muito e aí vem as doenças psicossomáticas da vida. Então, esteja preparado para os imprevistos. Uma outra coisa que eu quero dizer para vocês, se você for fazer ao vivo, por exemplo, igual eu estou fazendo aqui agora. Eu tenho a câmera bem aqui e aqui abaixo eu tenho o meu notebook. Então, quando eu vou trocar o slide, eu olho para o notebook. Quando eu vou para os comentários, eu venho aqui e eu olho também para baixo. Inclusive, a Maria Fernanda, ela falou, imagina perder a voz. Está aqui, Maria Fernanda, para não perder a voz. Água o tempo todo se hidratando. E você falar num ambiente que seja acústico e pequeno ajuda. Vou falar para você o porquê. Quando a gente fez, por exemplo, o Destrava e Sua Mensagem ao vivo e o Transformação Vida Uau, que são dois cursos muito complexos ao vivo, numa mega estrutura, num palco gigantesco, lá o ambiente era muito barulhento. O som não chegava para quem assistia, mas internamente era muito barulhento. Então, o meu retorno não era muito bom. E aí, óbvio, a equipe de lá veio melhorando com o decorrer do tempo, mas quando eu fiz, o barulho era muito interno, era barulho de ventilador, de turbinas. Era uma coisa, assim, que me atrapalhava. Só que, na hora, eu não percebi. Eu percebi depois, quando eu fui me assistir, porque eu falava meio gritado. Eu não gosto, por exemplo, muito de assistir aos recordes que a gente faz desse conteúdo. Inclusive, esse é um ponto para você buscar, buscar criar um ambiente para você que você possa ter o máximo de controle possível, tá? O máximo de controle possível. Quem aqui é meu aluno? Comenta aqui no chat, sou aluno Uau, para eu saber. E eu quero saber de quem é meu aluno, quem já assistiu ao curso Oratória 2.0. No curso Oratória 2.0, eu fiz como se fosse ao vivo. Então, eu estava aqui nessa sala, ainda não tinha esse cenário no fundo. Sozinha, a luz estourava, eu ia ali e arrumava a cortina. Sozinha. E eu quis fazer exatamente desse jeito para dar um modelo para o aluno. Aconteceu, estou aí, imprevisto, faz isso. E como é que você lida com naturalidade? Então, quem é aluno lá da comunidade Uau, vai lá assistir o Oratória 2.0. Inclusive, me analisando para você perceber tudo isso. Vamos lá, mais um ponto. Exemplo de imprevistos, já dei. Gi, beleza, vou fazer gravado. Quando você faz gravado, você tem o controle da edição. Então, vamos supor que você está lá fazendo o conteúdo e você espirra. E aí, na edição, você corta o espirro. Ok. E aí, você pode aplicar o que eu ensinei em um dos encontros Uau passado sobre edição de vídeo também. Mas, no gravado, pelo fato da edição, você tem muito mais controle. No encontro ao 60, que eu estava falando para você, eu mostrei como é que você edita o vídeo de forma extremamente simples e prática. E uma das dicas está ligada a você congelar o gesto. E a hora que você retoma o raciocínio, você retoma daquele jeito. Na hora de fazer o corte da edição do gravado, fica muito mais fácil. Só que os mesmos 10 passos você vai utilizar. Olho no olho da câmera. E se você for utilizar algum slide, deixa eu mostrar uma coisa para você. Quando eu uso o slide, eu olho para cá. Só que aqui, para mim, não tem nada. Mas, quando eu coloco o slide na tela para você, e eu olho para cá, você tende a olhar para o slide. Então, quando é gravado, você, inclusive, tem esse controle. Muitos cursos, por exemplo, a formação efeitual, que também está na comunidade. Eu gravei desse jeito aqui. Então, eu me posiciono mais no canto da câmera. Eu olho para o meu retorno, eu vejo que eu estou mais para o canto. Ah, beleza, eu posso abrir o braço até aqui. Aqui, eu posso fazer um gesto maior. E aqui, nesse espaço, na edição do vídeo, entra o slide. Aqui, com você, eu estou usando um aplicativo chamado StreamYard. Então, eu coloco na hora o slide para você. Está certo? Então, isso também facilita. Mas, você pode fazer gravado, seguindo o passo a passo do Encontro ao 60. de, eu vou fazer o meu conteúdo com um vídeo, com uma copy, extremamente estruturada. Um texto altamente estruturado, cheio de gatilhos de persuasão, cheio de gatilhos mentais. E é, eu tenho dificuldade de decorar texto. Eu, Gislene Esquerdo, também tenho essa dificuldade. Quem é que mais tem essa dificuldade? Comenta aí no chat, eu tenho. Meu Deus, eu tenho alunos que decoram um texto que é uma maravilha. Inclusive, com um projeto social que a gente faz, chamado Oratória nas Escolas, fazia, né? Quando não estava em pandemia, que adolescentes de 14, 13 anos, decoravam um texto incrível. Eu não conseguia mesmo. É uma dificuldade. Eu tenho que treinar muito mais. Mas, tem pessoas que têm essa facilidade. Quem vai fazer um texto com uma copy extremamente orquestrada, eu sugiro você usar teleprompter. Ou, você treinar muito e utilizar slides com o seu respaldo. Vamos imaginar que esse daqui fosse um vídeo extremamente com copies altamente estruturada. O conteúdo é estruturado. Então, eu olho para os slides, igual eu estou fazendo aqui agora, dou essa olhadinha na tela e eu aponto aqui para você, para você olhar para o slide. E aí, eu retomo o meu raciocínio. Por quê? Porque eu sei sobre o que eu vou falar. Eu domino o conteúdo. Isso você também vai precisar fazer. Então, você pode usar do slide ou do teleprompter. Beleza. Já, já a gente vai falar de teleprompter, tá? Se é ao vivo, eu sugiro você usar slide. Ou um material de anotação que vai estar ali na sua frente por tópicos. Já fiz muito conteúdo desse jeito. Já fiz muito vídeo de vendas desse jeito. E aí, quando eu precisava ler mesmo, eu colocava... Então, aqui eu tenho o olho da câmera. Bem aqui, eu tenho o olho da câmera. Logo aqui embaixo, bem embaixo, assim, na tela do meu computador, inclusive, num documento, no computador, eu deixava o meu roteiro. Então, eu olhava no olho da câmera, abaixava um pouquinho, via qual era a frase, eu olhava no olho da câmera e eu ia rolando o texto e falando. Você também pode fazer isso, se for ao vivo, é uma sugestão que eu tenho para você. Ou slides e o material ali na sua frente, ao poder. Agora, não dá para você ficar olhando para o seu material o tempo inteiro. Por que não dá para você ficar olhando para o seu material o tempo inteiro? Porque se você fica olhando para o seu material o tempo inteiro, você perde a conexão do olhar. E você deixa de gerar conexão com aquela pessoa. Tá bom? Exemplo de como fazer, acabei de mostrar aqui. Vamos lá. Usando teleprompter ou TP. Alguém aqui já usou TP? Comenta para eu saber. O meu primeiro teleprompter, quando eu entrei para o mundo do marketing digital, o pessoal falava que tinha, que tinha, que tinha, que tinha teleprompter, eu não tinha dinheiro. Então, a gente comprou uma caixa de papelão, fizemos... De isopor. É. Fizemos um corte, assim, na transversal da caixa e colocamos um vidro. Embaixo aqui, a gente colocou um iPad com um aplicativo que ia passando o texto que eu tinha escrito e um buraquinho ali para a gente colocar o celular, que era a minha câmera, inclusive até hoje. Apesar que aqui agora com você eu estou usando uma webcam. E a gente fazia uma gambiarra, tipo MacGyver. Você é da época do MacGyver? Tudo bem. Se você é mais moderno e não é da época do MacGyver, eu não sei que outro exemplo eu posso dar. Enfim. A gente fazia todo esse ajuste técnico para a gente ter o nosso teleprompter, até que depois, já numa condição financeira muito melhor, eu enchi o saco do Junior Souza para a gente comprar um teleprompter. Compramos, eu acho que eu usei, sei lá, duas, três vezes e depois nunca mais usei, porque nunca mais usei, fiz vídeo usando o teleprompter. Mas quando você vai usar o teleprompter existe um segredo que você precisa seguir, que é esse aqui. Escreva como você fala e não como você escreve. Ficou confuso isso daí? Vou te explicar. Vamos para um exemplo. Você irá receber no seu e-mail um link de confirmação. Esse é o jeito que a gente escreve. Como que a gente fala? Você vai receber lá no seu e-mail? Então você vai escrever a sua copy altamente estruturada lá do seu vídeo, do seu lançamento ou do seu vídeo, da sua palestra, do que for, do seu vídeo de vendas. Você vai usar o teleprompter, mas você vai escrever como você fala e não como você escreve. Então eu não falo assim para você. Deixa eu usar aqui como exemplo. Adorei. Eu sou o MacGyver. Adorei. Olha, a Fabi, linda, compartilhou. Muito obrigada, viu, Fabi? Beijo especial para você que compartilhou. Deixa aqui no comentário. Sou multiplicador UAU, igual a Fabi fez aqui agora, que eu quero ver o seu comentário aqui na tela. Vamos supor que eu vou usar a Fabi aqui como exemplo. Inclusive, a Fabi é aluna da comunidade UAU. Vamos supor que eu falo, eu vou mandar um e-mail para a Fabi convidando ela para um churrasco. Tá bom? Eu escrevo assim. Ou melhor, eu vou mandar uma mensagem para a Fabi convidando ela, deixa eu pensar, para o evento presencial. Quero fazer um evento presencial em 2022, especial para os nossos alunos aí. Eu mando uma mensagem assim. Fabi, você está sendo convidada convidada para o nosso evento presencial que acontecerá nos dias de maio de 2022. Este evento será sediado na cidade de São Paulo, capital. Minha gente, você acha que a Fabi vai se sentir conectada? Eu tenho que escrever assim. Fabi, amada! Prepara, viu Fabi? Estou organizando aí um super evento presencial e eu quero você junto comigo. Vai ser em maio de 2022 em São Paulo, capital. Pô, muito mais conexão. Na hora que eu vou escrever, eu tenho que escrever desse jeito. Tem mais dica ainda para a forma de usar o teleprompter. Espaçamento com respiração. Por que o espaçamento com respiração? O texto vai subindo na tela? E aí você começa a ler desesperadamente, às vezes uma frase vai mais rápida assim. E não é somente sobre o texto. Se a sua forma de ler o texto não tiver entonação, não tiver emoção, não vai ser uau. Não vai vender, não vai gerar conexão. Vai ser um... Ó, cineta do palavrão. Tá? Então, o que você precisa fazer? Você dá espaçamento. Se sobrar... Você estava falando e ficou um vácuo ali no meio. entre uma linha e outra. Você vai fazer o quê? Aplicar o que você aprendeu no encontro ao 60. Você vai congelar. Então, vamos supor que eu estou lendo aqui esse texto. Tá bom? Estou lendo lá o TP. usando o TP. E aí, escreva como você fala e não como você escreve. Estou falando isso. Aí, o texto não veio. E eu congelo. Aí, o texto voltou a aparecer lá no teleprompter, porque eu dei um espaço grande. Aí, você continua. Por exemplo, frase número 1. Então, você usa a técnica do congelar, porque depois é um vídeo que você vai editar. E aí, esse pedaço você corta exatamente como eu ensinei no encontro ao 60. O texto a ser lido, ele tem que estar posicionado bem no olho da câmera. Por quê? Para você olhar no olho da câmera. Então, vamos para um exemplo. Eu tenho lá o olho da câmera e eu tenho o iPad, que vai estar aqui assim, a letrinha subindo. O iPad está aqui, ele reflete nesse vidro, esse vidro está no olho da câmera. Dá para a gente mostrar aqui? Vem cá segurar para mim, por favor. Então, você... Espera aí. Não, Júnior, vira aqui assim de lado. Fica aqui. Ai, meu dedo! Fica aqui assim, ó. Aqui, família, a gente coloca o iPad. O iPad ou o tablet, enfim. Ele vai... O texto está aqui. Ele vai refletir nesse espaço, nesse espelho que você está vendo e as letrinhas vão aparecer aqui. Olha só. Esse... Do jeito que está aqui agora, a câmera está aqui, ó. Dá para ver a minha mão? Mais ou menos. Não dá, porque é bem espelhado. Aqui, ó. Dá para ver o buraco aberto. Aqui, minha mão, tá? Opa! Segura aqui esse. Aí. Não, está refletindo. É mais ou menos, tá, gente? O texto para você ler tem que estar bem aqui, bem no meio do olho da câmera. Por quê? Porque senão eu estraguei minha unha, mas tudo bem. Porque senão o seu olho não vai ficar no olho da câmera. Então esse é um cuidado que você tem que ter. Outro cuidado que você tem que ter. Você vai ler como se estivesse conversando com a pessoa. E a gente não lê de uma... A gente não conversa com algumas pessoas, tá? Mas a maioria das pessoas não conversam de uma forma extremamente formal. É mais informal. Falando de forma informal, quer dizer que você vai por vício de linguagem, né? Tá daí, ok, entende? Não! Assiste a formação efeitual, você que já é meu aluno, para você se libertar disso, tá bom? É para você falar de uma forma informal para gerar conexão. Porque lembra que você está falando com uma pessoa, lembra dos 10 passos, você não pode perder ele de mente. Di, beleza, eu vou fazer sem usar o TP. Eu não vou usar o teleprompter, mas eu vou usar o slide. Ok, você vai fazer igual eu faço aqui no encontro ao. Vai ter uma hora que você vai olhar aqui, porque você vai ajustar o slide. Tem alguns momentos que você pode tirar o slide da tela. O momento que o slide for o foco, você deixa só o slide. Ah, o slide é o foco, mas você pode aparecer ali no cantinho também. Você pode brincar com isso. Enfim. Por quê? Porque isso deixa a aula, o seu conteúdo, a sua live, muito mais dinâmico. Muito mais dinâmico. Tá bom? Conteúdo complementar para te ajudar, formação efeitual. E oratória, o quinto pilar. Tem vários vídeos. Um desses vídeos é sobre como é que você faz slides, o UAU. Dentro do efeitual, é a aula 6.8, se eu não estou maluca. Vai lá e assista, porque o jeito que eu construo o meu slide aqui com você, tem um porquê. Cada detalhe do meu slide, a transição do slide, o jeito que entra a letra, as imagens, tudo tem um porquê. E nessas aulas eu explico para você usar quando você for fazer o seu conteúdo. Gi, eu vou usar o TP, eu não vou usar o TP e eu também não vou usar o slide. Maravilha. O que é que você vai fazer? Eu sugiro você organizar um roteiro e deixar do lado. E esse roteiro tem que ter só os tópicos. Por quê? Porque na hora da gravação, na hora da live, você não vai parar para ler todo o roteiro. Então, você bate o olho, você tem que saber o que é. Por quê? Porque você tem que dominar o conteúdo. Vamos pensar aqui que o seu roteiro pode ser semelhante ao slide que eu estou usando. Então, imagina que o meu slide não está aqui na tela, mas que o meu slide está aqui do meu lado. Então, quando eu quiser, eu bato o olho ali e eu falo, agora eu vou falar sobre sem usar o TP e sem usar o slide. E aí, eu volto o olho para o olho da câmera e falo, pensa no seu roteiro como se fosse o tipo de slide que eu uso. Só que bem mais enxuto, porque não precisa de imagem, não precisa de ter frase o tópico e o subtópico. Você pode ter só o tópico e aí você lembra o que é que você tem que falar. Tá bom? E aí, eu vou colocar o tópico e o tópico e o tópico.